Às 7 horas da manhã, as portas do bar de seu expedito já estão abertas. Acha cedo? Pode ser, mas cliente é o que não falta. É aqui onde esse grupo de taxistas bate o ponto no fim do expediente, depois de 24 horas na atividade. A profissão é cansativa, por isso eles dão valor a esse bate-papo acompanhado de uma cervejinha. Com o início do BR Obró, eles têm mais um motivo para estar aqui tão cedo. Calorzão mesmo aqui, a gente gosta para tirar o estresse também, que a gente trabalha, se estressa muito aí. E também é um lazer da gente também, né? Sebastião, a gente sabe que vocês já estão aqui desde cedo, vocês pretendem ficar tomando a cervejinha até que hora? Mais tarde, até umas 10, 11 horas, que é para a gente relaxar um pouquinho, para casa dormir tranquilo. No segundo semestre, quando o calor aumenta, as vendas são muito maiores. Esse período agora está melhorando um pouquinho. Por quê? Geralmente por causa do calor, a clientela fica mais querendo se refrescar um pouco, né? E então aí a venda melhora. E de manhã cedinho já tem cliente? Ah, de manhã cedo, quando abro, 6 horas, 6 e meia, já estão chegando aí. Esse hábito de beber não é nada fora do normal. O problema são os exageros e misturar algo com direção, que não combina. As consequências disso estão bem aí. Cada vez mais acidentes e grande parte deles tem relação com a bebida alcoólica. Nas delegacias, o número de ocorrências cresceu. Com o aumento da temperatura aqui na capital e também em todo o interior, a tendência é que a pessoa beba mais. E essa bebida seria, para poder hidratar, para poder recompensar esse calor, seria água, sucos. Mas infelizmente, um grande número da população ingere bebida alcoólica, principalmente à noite. E a consequência desse exagero, do aumento do consumo dessa bebida, ter causado um aumento também no acidente de trânsito. A gente percebe que durante todo o ano, o álcool e o excesso de velocidade, ele tem sido fatores presentes nos acidentes graves e fatais. É evidente que, subjetivamente, teoricamente, se nós estamos num clima mais quente, a tendência é as pessoas recorrerem a bebidas. Mas a bebida em si, o álcool em si, ele já é um fator de risco considerável e preocupante em nossa cidade, em Teresina, a partir das análises que o projeto Vida no Trânsito tem feito, dos acidentes fatais, através da fonte da Delegacia de Acidentes. Mas, se rotineiramente já é um problema, certamente, num período mais quente, há que se ter uma preocupação maior. Então, na verdade, o que a gente precisa alertar as pessoas é que beber, matar a sede, não é problema. Na verdade, é uma necessidade nossa. O problema é quando se mistura beber álcool, alguma bebida alcoólica, e ir para o trânsito, dirigindo ou pilotando uma motocicleta. Todo mundo pode se divertir e relaxar da melhor forma. Mas é preciso ter responsabilidades, principalmente na volta para casa. O calor está intenso, está sim, e muito. Mas, se você quiser se refrescar, como o grupo de taxistas citado no início da matéria, seja no calor do dia ou da noite, faça como o Manuel, que tem amor pela própria vida e pela família. A gente vai para casa, chama o táxi, deixa a gente... Vocês chamam o táxi, você é taxista, chama o táxi para ir para casa. Vai deixar a gente em casa, ou então, a gente encerra, vai para começar no outro dia novamente. Então você não está dirigindo? Não, não, já encerrei já, encerrei seis horas.